Música Bem-vindo, é bem-vindo. Bem-vindo, espectador, mais um programa Você na TV. O Você na TV é um programa feito para você mesmo, para você vir aqui e dar a sua opinião, falar sobre a sua rua, falar sobre o seu bairro. Quer gravar o Você na TV? Liga lá no 3621-4600, fala com o nosso pessoal. Nós vamos agendar uma visita aí no seu bairro, na sua rua. Hoje nós estamos aqui no bairro Medicina, as margens do Ribeirão em Umas, e olha só, foi feito um serviço de drenagem, foi rebaixado a calha do rio, mas a gente consegue ver mais ou menos um pedaço ali de onde é que vai sair a água drenada da rua, onde a gente vai conversar com o pessoal para saber. Funcionou? Deu certo? Como é que é essa época de chuva agora? A água está retornando para lá? Está causando transtorno ainda para o pessoal? Não está? O Você na TV é para você mesmo aparecer aqui com a gente e dar a sua opinião. Vem comigo. O Você na TV, aqui nas ruas de Itajubá, o bairro Medicina, onde foi feita uma drenagem. As pessoas não tem como nem passar aqui. Então a água vem de lá, a senhora acha que a caída aqui, só comentou com a gente, né, que a caída ficou pouco? Eu acho que o bairro tinha que ser mais ergo. Não alcança lá a calha do rio para poder jogar água fora? Não, não, não. Agora com essa época de chuva está com dificuldade aqui o pessoal para poder resolver essa questão de água na porta de casa? Isso, mas às vezes é quando chove muito não dá nem como sair aqui, porque a água vem de lá, vem daqui, daqui, aí junta tudo aqui na frente. O programa Você na TV é para a senhora poder falar com o poder público para eles poderem resolver isso. Qual que é a opinião da senhora? O que o senhor tem a falar com eles para poder chamar a atenção desse poder público para ajudar a senhora aqui? Ah, melhorar, né? Dar uma melhora porque a rua está boa, mas com essa água que está vindo aí, está difícil. A gente está vendo que a rua está pavimentada, está bonita, pintadinha, né? Mas resolveu? O pessoal tem parado aqui mesmo? Ou já causou acidente, teve alguma coisa? Olha, sim, já causou um acidente aqui, atrás. Aqui vai acontecer porque o povo não está respeitando a fraca. Pare, está ali, mas não está respeitando. O que faz a curva aqui é difícil. A sinalização é boa, mas porém o motorista não atende. Não, não está adiantando a fraca. Isso aí não está adiantando. Eu acho que deveria colocar a quebra-mota. Porque fraca o povo não está respeitando, faixa não está respeitando. E aqui tem muita criança também. Porque aí o que acontece é o pior, não adianta. Porque acontecer aí não adianta mais. Tá bom? Mais um morador aqui da rua, então. Vou conversar com o senhor Jaime. Senhor Jaime, o senhor agora está com uma rua asfaltada, está bonito. E a água continua? O senhor aqui ou a drenagem valeu a pena? Eu acho que a drenagem valeu a pena, apesar que nunca veio água aqui. Entendeu? E são coisas picuinhas das pessoas que não sabem o que é drenagem. Entendeu? Mas eu acho que resolveu o problema. Principalmente na quarta rua lá que parava a água lá, que era da Fimmoreira, né? Que o pessoal reclamava. Graças a Deus não tem nada não. Excelente o serviço deles. E agora está tranquilo então? Tranquilo, 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 de boa. O senhor tem então um elogio para fazer ao poder público de ter feito uma drenagem dessa? O Rodrigo Reiro está de parabéns pelo trabalho que ele vem fazendo para Itajubá. Dou nota 10 para ele. Estou falando que ao vivo. É o Jaime Colorado, filho da Terezinha Colorado, leite lá da avenida. Nós somos nascidos e criados juntos. Nota 10 para ele, pelo trabalho que ele está fazendo para Itajubá. Você na TV então com uma pessoa que trabalha de feirante, um feirante que leva a mercadoria na porta da casa. Tudo bom, Ivan? Tudo bem. E vocês? Sempre você trabalha assim. Entra no carro, o pessoal vem, cerca e compra mesmo. Isso. Esse é o carro da saúde. Esse é... Eu bato de casa em casa, levando saúde para o povo. E amo a minha profissão. Onde que é que você planta isso aí? Onde que você faz essa organização aqui em saquinho, certinho, para poder trazer para cá? Sou lá do bairro do Juru. E trabalho com plantação de bananas e alguns legumes e saio de casa em casa. E como eu já disse, amo a minha profissão. E essas são as minhas clientes. Olha que coisa linda. Todas elas loiras. Olha, tem uma morena e duas loiras. E todo mundo se arca o carro assim para poder escolher na hora? Isso. A melhor profissão do mundo. Além de levar a saúde para o povo, faz amizade. E, enfim, é muito bom esse trabalho. Fazer, levar o remédio, a farmácia de Deus. Aqui ainda, perto aqui do carrinho da feira, a dona Nené, que está fazendo feira aqui. E chamou a nossa reportagem também para poder dar um recado para quem? Para o prefeito Rodrigo Vieira? Para o prefeito Rodrigo Vieira, gosto demais dele. Estou muito satisfeita que ele está fazendo o Itajubá. Feito uma rua. Agora chove, chove, não entra água na minha casa, graças a ele. E eu gosto demais dele. Eu tenho um carinho muito grande pelo prefeito. Quanto tempo que a senhora sofreu com água aqui na rua, até chegar essa drenagem aqui, que agora a senhora está falando para nós que resolveu a situação? Muitos anos. Vai fazer 50 anos que eu moro aqui? Muitos anos mesmo. Hoje está tranquila? Dá para dormir sossegado que não vai acordar com o pé dentro da água? Nossa, dá para dormir sossegado, graças a Deus. E eu quero falar para o Rodrigo que ele continua fazendo a minha cidade fácil mesmo de ser amada. Porque eu amo Itajubá. Eu dou minha vida para o Itajubá. Eu amo demais. Nasci aqui, cresci aqui. E aqui eu vou morrer. Tá bom? Um abração, viu, Rodrigo Vieira? Não esquece aqui da amiga não, hein? Bate agora o aplicativo da TV Itajubá no seu celular. Nele, você poderá assistir na íntegra todos os programas da TV Itajubá. A TV de alcance mundial. Transcrição e Legendas Pedro Negri